O que é isso? Nada mais, já só pode sermos iguais Já me estou, acabou, não me traça o seu ar O que é o, acabou, é só o broteu a nós É mais um som, esse som, com a mania de vidas Já me venci, adonamos a forma só para sumir Chega e despeja, doem esses só um, só um da doença Chega, nada mais, só porque não pensou, mas doemos no faz Chega, nada mais, não teremos nunca Iguais, iguais Chega, nada mais, sim, alta mais, né? Sou a minha força, que eu não sei mais Que mostra a lei, que eu não vou ganhar Só os sons, os sons, só para quem eu esquecer O céu, o lugar do céu, vai guardar o seu povo, só para assumir Seja, não se sente, não foi isso Seja, não dá mais, abandona e esquece o seu pai Seja, não dá mais, que a sua fama ser movida Seja, não dá mais, que a sua fama ser movida Seja, não dá mais, que a sua fama ser movida Seja, não dá mais, que a sua fama ser movida Seja, não dá mais, que a sua fama ser movida Seja, não dá mais, que a sua fama ser movida Perdes e espaços, olhos e braços Sentido estranho, não lembrarás Recobro força, os braços fecham E a cabeça que os outros levam Encompaão e vol' ou não Ai-vô, ai, qualÁ Quantes dias, quantas horas pensaste EM Correr? Eu quero voltar e ignoras para o teu prazer É a mão e a minha mata É a mão e a minha mata Mais e mais, perdoe a luz E eu senti no meu motivo Mais algum erro do prometidor No céu para nós, na frente ou fora Mas eu falo com o fervor Pois a distância Mentira da violça, filha da puta Nós, o filhão do buraco Ah, ai, ai, não há parte que me leva o que sai Ah, ai, ai, ponha o teu apassar com o meu pai Ah, ai, não há parte que me leva el que sai Só a cidade e a maj분ade São as rotinas tri容 para sobrar Como a põe ao frontal, os dedos a entrar É um impacto, um comando, a eternidade Será que é saudade que leva a vontade? O que será que é essa? Os joelhos? Força! Força! Distância! Mexida na grossa! Nós! O filão do poder! Ai ai! A nossa força que valeu que sai! Ai ai! Põe a sua força! Oh! Vai! Andamã! Ai! 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 Obrigado! Olha, chega-te lá aqui à frente Anda cá ver o que a gente está aqui a fazer Anda! Anda cá! Anda cá, que eu tenho aqui luz E coisas boas Uma fatura Anda, que depois dão-te um carro! Não há mais margem para envolver Mas não há mais margem para começar Mas não há mais margem para envolver 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 Não há mais margem para envolver Mas não há mais margem para envolver Mas não há mais margem para envolver Eu não vou passar de lhe vergonha Eu não vou passar de lhe vergonha Eu não vou passar Como será? Como será? Como será? Como será? Como será? Como será? Obrigado. O primeiro agradecimento é para o Crocos Rock, uma salva de palmas. E o outro agradecimento a seguir é para todas as bandas que trabalharam aqui hoje antes de nós. Salvam-as para elas. Hoje não estou particularmente inspirado para dizer coisas bonitas, por isso espero que levem isto de uma melhor coisa que eu consigo dizer hoje. Hoje não é um dia bom. Ou é? O que vocês acham? Olá, boa noite. Olá. Este é o Bizonte. Nós somos quatro filhas da puta. Quatro. Quatro. Gostamos de dizer palavrões, porque dizer palavrões é fixe. Não se pode dizer. Por isso a gente diz. Gostamos de dizer filha da puta, muitas vezes. E mandar toda a gente para o caralho também, muitas vezes. Vocês não gostam de mandar as pessoas para o caralho? Não? 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 Vocês não gostam? Não gostam. É para o caralho! Não gostam. Não. Não. Não! 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 Nesta mão Já sabes Não acho que tenho dinheiro para comprar a tua mão No desastre Não acho que tenho dinheiro para comprar a tua mão E a mão para a tua mão Não quero ter mais esta coisa de pena Não venho no desastre da merda Mas quando é que chega ao sentido da terra O desejo que me essa O jardim das pedras E o sentido das regras E ela é o verão Com a prenda A espelha não querão Que sejamos em mãos No valor de Deus e para atrás Os motivos A minha salvadora Eu não sei não tem o lar Mas a minha parte 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 tem o lar Porque eu acho que Eu não sei o lar Não sei o lar Porque eu sei o lar Mas ela é o lar Porque eu sei o lar Porque eu sei o lar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mente, ruiu, sempre cedeu Foi outro gajo que prometeu Ele é sozinho no quarto resto Jura que um dia estarei a seus pés Não vou mudar e olhar para cá O mundo está do lado do mar Que forte és da fronte Assim há um motivo para ser morir Não vou mudar e olhar para cá O mundo está do lado do mar Que forte és da fronte Assim há um motivo para ser morir Música Fica parte da mentira E a lembrança que tu tira Se é que se tira para ir As mentiras mentiras Se é que se tira para ir Fica parte da mentira E a lembrança que tu tira E a noite de cartão Deitado debaixo de um vau Obrigado Música 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 É isso é É o fundo do meu Música 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 Sou bem ao pensar que o meu corpo pudesse repartir Os enganos que me faz quando me deixa a cartil Se o gelo aquecesse os nossos pés eu podia dizer-te outra vez Se o gelo aquecesse os nossos pés eu podia dizer-te outra vez Que bom é ter-te aqui, então só ao pé de ti Onde está o sacra agora esta paz? Se o gelo aquecesse os nossos pés eu podia dizer-te outra vez Porque o gelo aquecesse os nossos pés Mas dá o norte à morte Onde está o norte à morte? 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 Seja eu, o que é ser, sejas pelas, eu podia dizer-te outra vez, Seja eu, o que é ser, sejas pelas, eu podia dizer-te outra vez, Seja eu, o que é ser, sejas pelas, eu podia dizer-te outra vez, É só mais um dia, um dia mais que a morder, É só mais eu queria, até aquilo que não quis, Vai se não queria, deixa que te ringa, Eu não sei estar-me nutrido É um passo ao lado Que a culpa me dá Dormir no sofá Do lado do lado Não é assim Sei quem cá está Ele fez um poste Fingiu-se de morte Para me apanhar Esse meio torto Fugiu para o ego Para me engolar E eu que não sabia A barriga me faz Um gordo incapaz Justo Crente na missão Veste para mais um dia E ele incapaz De rego na mão Forte A morte Enche o mar Eu fico aqui E não é assim Eu sei que Eu sei que Que eu sei 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 que Cosmo e só que acertai lá na arte do final Oh, boy, the head of my soul 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 Oh, boy Agora já só ficamos os duros, não é? Agora já só ficamos os realmente duros. Porque é bom, porque esta é dura. Mas estamos a falar de duros, que duros. Estamos a falar das pessoas de sexo masculino, não é? Não, quem sabe o que é. É só para esclarecer. Obrigado pela paciência e aos que aguentarem até ao fim, estamos aí para a luta. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado. 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 O que é meu é meu Eu sei que não és capaz de te agarrar Bem, não vamos continuar A bastar as coisas do feio Só fuso em filosofia É troca, puta da mania Para ser honesto, não vejo nada Não sinto nada e tudo o resto A lavar de acabar Vou-te dizer na cara Como és inútil Como é tão fácil dizer Eu sei que o break é agravar E a tua baia Ventes que saiam Vê se recolham porque eu posso chegar E essas comalhas Ventes que banham Eles que banham Para o meu lugar Venta É traditions tell относ titulares E que vai às управas Mas, diverse Ventes que fará Ventes que 앉am E que vai às malありがとうございました Venta 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 Vedanta Venta 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Para um lado do lado Não sei se sei qual é o rumo para a bondade Chegou a palma, pobreza Em cada lugar é sua casa Vá, até para um ano Dchau aí, pessoal Fiquem bem Nesse bar Já Foram os Mosepension Já Mosepension Foram os Poppers 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 é aquela cena Pes de bon路, vocês sabem Poppers, já, não podemos ver Foram os peter alçados lá no fundo e mais eu não sei, de certeza que foi bom, até para o ano. Foram os peter alçados lá no fundo e mais eu não sei, de certeza que foi bom, até para o ano. Foram os peter alçados lá no fundo e mais eu não sei. Foram os peter alçados lá no fundo e mais eu não sei, de certeza que foi bom. Foram os peter alçados lá no fundo e mais eu não sei, de certeza que foi bom.